E é hora de falar dos carros que podem sair de linha em 2021. Fica ligado nessa lista para não comprar um zero quilômetro e se arrepender pouco tempo depois. Claro, vale uma ressalva, nem sempre comprar um carro que está saindo do mercado é um negócio ruim. Você pode, de repente, levar um modelo bem completo a um preço mais em conta. Agora o problema será na hora de vender, não tem jeito, realmente o preço vai cair muito. Bom, vamos conhecer aqui alguns modelos que podem deixar as concessionárias brasileiras em breve. A Ford surpreendeu todo mundo neste início de 2021 ao anunciar o fechamento de suas fábricas no Brasil. E a consequência disso é a saída de dois modelos importantes no setor. O compacto K, nas versões hatch e sedã, além do EcoSport, considerado o pai dos SUVs compactos. Pois é, essa notícia pegou muita gente de surpresa. Até porque o K é um dos cinco carros mais vendidos do Brasil. Não é de hoje que o pessoal fala aí numa saída da dupla Gran Siena e Doblô. O sedã ainda pode durar mais um tempinho, já que ele ganhou algumas mudanças recentemente e a nova versão que já vem preparada com o kit gás. E se tornou uma boa alternativa para motoristas de aplicativo e taxistas. É, mas essa pode ter sido a última cartada da Fiat para o Gran Siena. Já o Doblô conta com apenas uma versão e o seu preço bate os 100 mil reais. Isso afastou de vez o consumidor, até mesmo aqueles que buscam um modelo para sete ocupantes. Na Volkswagen, as apostas eram no UP. Eu disse eram porque o carro chegou na linha 2021 e agora é para apenas quatro pessoas. Tudo isso para se adequar ao novo padrão de segurança para carros novos. E o UP agora conta com apenas uma versão. Seu preço é de 60 mil reais. E assim, ele deixou de ser um bom custo-benefício. A expectativa é que o subcompacto não dure muito tempo no mercado e até o final do ano, sua aposentadoria seja confirmada no Brasil. E a Chevrolet, vocês lembram aí da picape compacta Montana, né? Pois é, ela ainda está no mercado, mas sem nenhuma alteração visual. Quem olha para a picape nas ruas logo lembra dos extintos Celta e Agile, que já deixaram o mercado nacional há um bom tempo. O ambiente interno da Montana é praticamente o mesmo. E aí, será que 2021 vai marcar a aposentadoria da picape? Ou a Chevrolet vai surpreender todo mundo e apresentar um novo projeto? Até o momento, não há nada confirmado sobre uma nova geração da Montana. A Citroën, marca francesa especialista em carros com visual exótico, anda a mal das pernas no Brasil. O C4 Lounge, um sedã médio fabricado na Argentina, passou por muitos problemas na importação devido à pandemia do novo coronavírus. Isso afetou a sua produção no país vizinho e o ano de 2020 foi bem difícil para o lounge. Ele teve um volume de vendas bem abaixo dos concorrentes. De acordo com o site Motorum, algumas concessionárias da Citroën passaram meses sem receber o sedã no Brasil. Outro indício de que ele está perto de sair de linha é que no momento está sendo vendido em apenas uma versão, com preço de R$ 104 mil. Por outro lado, pode ser uma boa oportunidade para você levar um carro com um bom pacote de itens e um motor turbo 1.6 de 173 cavalos. Motor esse que anda muito bem. E por último, entre os modelos que estão perto de deixar o nosso mercado, a chinesa Jack Motors mostrou suas novidades para 2020. Só que ela deixou de fora o T80, que é um SUV médio que conta com um motor turbo e uma boa tecnologia, só que isso não tem sido suficiente para atrair o consumidor. E por isso, o T80 segue encalhado nas vendas e a marca pode deixar de apostar no modelo a partir deste ano. Pois é, meus amigos e minhas amigas, esses são os carros que podem sair de linha em 2021. Fiquem ligados! Fiquem ligados!